Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Salve, Cabo Ano! Salve, Luka! Cansado! Se eu for o primeiro! Primeiro, cansado, mané! Eu tenho o MDD para criar! Fala o ID! Fala o ID! Quem está no toque é ele! Tijin Nescau Quem está no toque é ele! Dijin Nescau Fala o ID! Fala o ID! Eita, mano! Será que ele já criou uma sala já? Dijin Nescau manda o id que eu te adiciono oi 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 Beleza, Marduk, beleza Suavezão Peraí, o que eu vou te adicionar? Peraí Quem tá no toque é ele Pode, pode jogar Só espero que você não seja o cara que eu tenha anotado aqui no caderno Só isso Sem foro, parceiro, vai rodar Eu não quero com aquele cara aqui não Quero jogar com um cara desumido de nada E banido Quem tá no toque é ele DJ Nescao O cara já pediu O cara já pediu pra criar já, Tereza Você não falou nada, Tereza Ele já pediu pra criar aí, mano Ele já pediu pra criar, você não falou nada Você não disse nada, Tereza Você não falou nada Eu não disse nada, Tereza Você ficou calado aí Eu falei que eu vou ser adicionado no mundo e vou fazer o storyzinho aqui agora Quem tá no toque é ele DJ Nescao Salve, salve minha tropa Já tamo ao vivo, já tamo online Domingão, tropa Clica no link aí, muito obrigado Temos a nossa meta de 180 Tem chat, valeu aí rapaz aqui me segue Tropa, clica no link e vem tu bora pra live Que tamo online, chat Olha lá tropa, tamo online já, parceiro Clica no link que já tamo, mano Clica no link que já tamo online, meu parceiro Acabamos de fazer a nossa live Vem tu bora, mano Vem tu bora, Domingão Chega, tá aquele pique Quem tá no toque Tá demorando ele aí DJ Nescao Campanha É Então Valeu, P.H., valeu, Maxine, tamo junto, é nóis. Tropa, deixa o likezão, hein, chat, vai. Aceita lá. Aceita lá. Vai, Tereza, Tereza, você quer criar sala também, Tereza? Manda o teu ID, Tereza, pra eu adicionar tu, Tereza. Manda o ID, Tereza, manda o ID. Manda o ID, Tereza. Música 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 Valeu, Cris, tamo junto, mano. Valeu, Alice, puta, deixa eu na hashtag pra live, tamo junto, Alice. Música 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 Ah, você já tem o adicionado já, né, Mardukil? Música 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 quem tá quem tá no toque é ele pode sim tal pode sim tal mas só depois do povo vai criar mano o pessoal vai criar também tá ligado o que é a bota o oi Tchau. Por que o diabo? Por que o diabo? Queria roubar ele. Tchau. Tutorial. Toma. Primeiro parceiro aprenda a criar uma sala X1. Clicou aqui em personalizada, clica em criar sala que você vai botar aqui o nome X1, 1, 2, 3, escolhe a senha sempre 20, vai aqui no modo de jogo, escolhe Battle Royale, bota esse mapa bermuda, vai em partida, energia 200, munição tem que estar sempre no não, voltar tem que estar sempre no sim, e aqui você bota tudo no não aqui, deixa tudo no não, aqui no sim, munição no não. E agora pra esse lado, lá de cá você vai desligar, dano de queda, drop, veículo, drone, dirigível, e só esses dois ficam ligados, e aqui em assistir, não mexe em nada, cara, deixa do jeito que tá, não mexe, e clica em confirmar, pronto, e vamos embora jogar o nosso X1, seu cabeça de pau. Queria lá, queria lá, está sendo dois dias, já sem entrar já, não sei quem é, mas tem algo aqui, isso aqui eu vou aceitar, quem é esse masuco hein, level 8, Tá maluco, velho, ser um hackzão, tá maluco filho, tá maluco. Cadê, queria? Cadê a sala? Foda Italo, mas não é aqui, agora não Italo, porque já tem um cara criando já. Tem mais duas, tem duas pessoas na tua frente já, pô. Bora, bora, Zé, cadê a sala? Mandou mensagem pra mim e foi, mano, valeu aí meu parceiro, obrigado, mano, tamo junto, mano, não olhei não, mano. Não sei não, pô, vou olhar, mano, a mensagem lá. Tamo junto, irmão, brigadão aí, mano. Obrigado por você tá fazendo parte dessa jornada aí, meu parceiro, é nóis. Tamo junto, pai. Vem, tropa, entra na sala aí, chat. Entra aí, chat. Entra aí, chat, vamos embora, tropa. Entra na sala aí, tropa, entra na sala, chat. E daí sim, entra aí, mano. Vem te embora, vem te embora, chat. Entra na sala. Valeu, maladeza, tamo junto. Sena, sou o Mardukil aqui, vou criar... É, depois dessa tu vai criar a Mardukil, depois dessa é a tua. Depois dessa é a tua, depois da tua é o Ítalo. Né, cadê? Ela é, é, depois tu é o Ítalo. Depois da tua é a do Ítalo que vai criar. Vou jogar aquela salinha de boa, tranquilinha. Aquela salinha na moral, mano. É, é suave, mano, é suave. Salve, JPzinho. Boa noite. A próxima sala é que eu não vou conseguir ver a sala mais. Ah, se você tiver online aqui e aparecer pra mim... Ó, sempre chama aqui, ó. Vai ver online aqui, ó. Eu fico chamando o pessoal aqui. Tô chamando os caras. Tô chamando os caras aqui, ó. Se aparecer aqui online... Vai se aceitar aí. Tô chamando os caras aqui, ó. Entra aí, tropa. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Vamos, tropa. E daí, chato. E daí, senha na tua tela, mano. Vem-te embora. Vem-te embora. Tela do. E daí, senha na tua tela. Quem sabe é você, Madre. Se você quiser entrar, tem vaga lá. Já aceitei três caras. Acabei de aceitar três caras na guilda. Deixou lá o convite lá. Eu conhecendo, eu aceito. Eu aceitei três caras, mané. Três. Três caras, mané. Três. Três caras. Tropa, tem vaga na sala, viu, mano? Tem vaga na sala. Vamos embora entrar. Vamos entrar na sala. Vamos jogar. Fala, Lariba. Vai jogar hoje, Lariba? Vai jogar o Free Fire com nós? Vai jogar o Free Fire com nós? Vai jogar o Free Fire com nós? O que é isso? 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 tem uma vaga chato remove o trinta e oito mano trinta e oito trinta e oito tem a 20 tá chato Eu quero estar por lá Tropa, me ajuda a bater a meta de 50 likes, vamos chato Bora minha tropa, 50 likes, vamos rapaziada Vamos chato, 50 likes, mano, 50 likes Pra gente poder começar aqui a sala, cena aí, esse nome invisível Cadê, quem é? Segura a sala, viu? Sobe na raio-lux, segura a sala, viu? Vamos lá, chato, 50 likes pra gente poder começar a sala Salve, Cazene, aí, Cazene, beleza? Conta as boas, Cazene, conta as boas Fala das boas, Cazene Conta as boas aí Ganhasse lá mais camp de um real Mas, Cazene, mais camp de um real, insano Cazene é a lenda dos camp de um real Só ganha camp de um real, mas, né? É um pro play Ai, Galiquinha Ai, Galiquinha Salve, Otávio Obrigado, minha tropa Já estamos com 42, chato Muito obrigado, rapaziada Não, Lara hoje tá de boa Não vai dançar, não Tá triste Lara, levou um chifre do calvo Lara, levou o chifre do calvo Lara, vê se não vai fazer isso Vê se não faz isso, viu, Lara? Com o próximo, viu, Lara? Vê se não mete o chifre de volta, viu, Lara? Vê se não faz isso, viu, Lara? Pelo amor de Deus Não se apaga fogo com fogo, não Tá, Lara? Não é assim que a banda toca, não Tá, Lara? Segue o conselho do pai Segue o conselho do pai Que vai dar certo Ah, lenta Então vai dar errado, Lara Vai dar errado Se você for pagar com a mesma moeda Vai dar errado, Lara Vai dar errado Talvez você Você botou o chifre em alguém E agora você tá pagando Pelos seus próprios erros, Lara Chata Ainda tem vaga na sala, viu, tropa? Ainda tem vaga na sala, viu? Ainda tem vaga na sala, minha tropa Tô à procura de um adulto Fui dois bois ontem Um meio de cena Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mané Ninguém, ninguém Nesta terra consegue agradar todo mundo Cinco likes, chato Jesus Cristo não conseguiu agradar Futa a música, Lara Ninguém consegue agradar ninguém Escuta Luka procura se um duo Luka procura se um duo Lara, Lara, meu Deus do céu, mané Lariba, Lariba Lariba, Lariba 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 Larica Tem até Larica, mané Larica Qual que tu quer ser chamado, Lara? Lariba, Larica Lariba Tem quatro vagas, tropa na sala Lariba 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 E tem mais outro que eu falei ontem Eu inventei ontem, mas me esqueci Lariba 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 Tu vai ter que trabalhar com o tempo agora, tá ligado? Com o mundo E o tempo, tá ligado? Porque, mané Tá parecendo um caranguejo de, de, de De touca, mané Um caranguejo de touca Remove o vinte e nove, mano, vinte e nove Vamos vender o, o, o Luca na Maga Azul Ai, caramba, mané Tira o vinte e nove, boa Vinte e oito, vinte e oito, mano Vinte e oito Música Air Ó, é cheio de criafinha Tu tá aí por lá, Lara? Tu tá aí por lá, é? Tu tá aí por lá, Lara? Junto as criazinha Obrigado, chato Ele bateu no nosso método de like Salve, Samuka Pode sim, mano Seja amigo, mano Seja amigo dele, mano Só vai, mano Só vai Seja amigo dele, mano Seja bem-vindo no canal, meu parceiro Tamo junto Deixa o teu like Quem é isso? Pode começar a sala, começa, mano Let's go, come on Começa A Magalô é um... Que vende coisa É, é Então é o LX Bota o Luca no LX Bota o Luca no LX e acabou O LX já era É nóis, Samuka Tamo junto Nem sabia que tu era da live, Samuka Eu nem sabia que tu era da live Não fala muito aí Deixa de flotar, Samuka Seu louco Tem um LX também, Luca Nós pode te botar lá Olha o LX Primeira salinha Vamos ver como tá a mira Vamos ver como é que tá o pessoal Vamos ver como é que tá o nível de troll Vamos só observar Vamos analisar Primeira sala Vamos ver o que é que tem muita coisa pra acontecer Tem sala premiada Tem o banho dos cria Tem o chat do Tinder Tem muita coisa pra acontecer Eu ainda hoje, mano Então, só bora Primeira salinha 43 jogadores Vamos ver o que é que vai acontecer na live de hoje Já tem o chat Tindy rodando lá no chat O Luca querendo uma dor A Lara mandando o Luca botar na maga azul Eu falei pra ele entrar na OLX E ainda mais disse Luca, tu é feio com essa foto aí Se for tu na foto, tu é muito feio Parece um caranguejo de touca, mano Vamos ver o que é que vai acontecer hoje Luca, se for tu na moral, bicho Parece um caranguejo de touca, filho Muito feio, mano Mas cada um tem seu gosto, né Já a Lara curte esses caras aí A Lara curte esses caras aí Cada um tem seu gosto Já a Lara curte esses carinha aí Esses caras de meliantes Os caras de meliantes Os caras que dão Botem na sua carteira Já a Lara curte esses Essas pessoas aí Vai jogar x1 hoje? Lariba Vai jogar x1 hoje, Lariba Ou não vai? Vai jogar x1 hoje também? É, é, Luiz Ela gosta desses caras aí Tem o short lá embaixo O short da Ciclone É, um risquinho na sobrancelha Ela curte esses caras aí Aquele cara tá tentando matar ele Com metade da cara Doze Vou me arriscar Como é que tá a minha sense de hoje? E é mais na doze Cabecinha de lá Tá vendo ele já Calma que é o piorzinho da live, cara Não tem condição não Não tem condição não, mané Fiorzinho da live aí Não querem diminuir o cara Jogou bem, Luiz Jogou bem Aqui, matei um troll aqui Já, bicho Já? Jogou bem, Luiz Jogou bem Vou tentar pegar outra arma, bicho Que essa arma aqui não sei clicar, não Valeu, Jean Tamo junto, cara Valeu, Jean Noi, Jean Obrigado pelo super chato, mano Oi, eu te amo muito Sou teu fã Eu sou o Serol Ué, tu é o Serol O Serol tá fazendo live, mano Como que tu é o Serol, mano? Tu não é o Serol, não Tu tá maluco? Como assim, mano? É do nada Metei o louco aí Falando que tu é o Serol Não, você não é o Serol, não O Serol tá em live, mano Pronto, já tô pronto, já Vem pra cá Vem pra cá Do nada O maluco Solta uma dessa, mano Que falam que é o Serol Como assim, mano? Tu é o Serol da onde? O que é o Serol, mano? Deixa eu relar um pouquinho De vida aqui Não dá pra jogar Por que não dá pra jogar? Como que não dá pra jogar, mano? Como que não dá pra jogar, mano? Como assim? Louco, aonde fica, bicho? Nunca veio pro meio, mano Nunca veio pro meio, meu irmão Vamos, cara Mentira Mentira, bicho Por que não matei esse cara, mano? Por que não dá pra jogar? Tem quantos? Eu consegui jogar Consegui jogar aqui, na moral Não vi, não Tem quantos? Tão aonde esses caras? Tão aonde esses caras aí? Esses caras tão aonde, hein? Poxa, bicho A mesma arma Perca um blusa Tô aqui Tô aqui Falando é que ele tá Tô sem gelo Olha um do louco O mangual do louco ficou, meu irmão Que bicho Vou matar, mané Olha um do mangual do louco fica, bicho Atrapalhando Eu bati em você ali Por isso que o boneco tomou Tomou tiro Cara dois Eu tinha matado um cara Ele veio e me matou Sem pulo Sim, Benado Tu sabe qual é o nick do cara? Só um troll Tu sabe o nick do cara? Cai na observa Os caras tavam pensando Pensando que era hacker Sabe, Marcos? Cai na observa Os caras tavam pensando Que tu era hacker? Aí os caras foram lá e te mataram Tô free Salve, José É suave, mano Não, que era hacker Salve, João Vitor Quem? O troll pensou que tu era hacker? Puxa Os dois ali se beijaram E tem que pôr nada Não se atiraram Ah, dois estavam se matando Aí tu conseguiu Entrar na brincadeira Ele morreu Pra outro cara lá do mundo Que era troca Ô, Bernardo Mas pelo menos tu pegasse algum nick Algum nick de um Pegasse algum nick de um Sim, mano Sim, sim, sim Tem cara trolando Tem que ver quem são os trolls As primeiras salas são São conhecidas como Pega troll, chato As primeiras salas são conhecidas como Pega troll A gente pega o nick deles Pra tá removendo nas próximas salas Fala, Gohan Toma, Gohan Toma Tem uma caliquinha? Toma Ai, Galica Matou o criador da sala Esse Itachi foi o cara que te matou? Está ali Aqui estou Ah! Eita É Ah! Eita Ele me matou Ele tá vivo ainda Ele tá vivo ainda Vamos ver se tu vai fazer isso comigo Viu, o XPH Vamos ver se tu vai fazer isso comigo Meu Deus do céu Nem é a última safe, o Luka já tá fazendo sua toca Que nem um tatu Meu Deus do céu, mané Quer ganhar sala, coitado Ele quer ganhar sala, bicho Já tá se trancando Pelo amor de Deus, ainda dá tempo de X1 De 10 segundos aí Olha onde ele tá Olha onde ele tá, mané Ainda dá pra X1 de 10 segundos, cara Dá pra um X1 de 10 segundos Ó, já tá se trancando já Fazendo seu casulo Que nem uma popoleta Ó, a safe tá chegando já Vem, tropa, ó, 5 4 3 2 1 Geral contra Geral contra agora Acabou o X1, mano Ganha sala 100kg Ele quer tentar dar o buia de novo Quer tentar dar o buia Jogando cronada Jogando cronada lá na casa Lá na casa dele, mano Jogando cronada lá na casa dele, irmão Meu Deus do céu, mano Tá de brincadeira, bicho Esse book é muito mangou, velho Eu quase matei o PH Ele tava miado, correndo Mas eu Ele travou, foi A pessoa lá travou Eu vi logo o teu nome Ele... É esse horrível que tá atacando as granadas Seis caras vivos Só fiz um kill nessa sala Bicho, tô ruim hoje Um kill só Caramba, seis caras Bicho, tem um cara no gelo preto Só pulando e observando Tome mais granada de gelo Pode, se tá com sala aí, pode Agora é purgatório, hein Meu Deus do céu O Lucas já morreu Meu Deus do céu, mano Que bicho cansado, meu irmão Agora vai relar Pode começar a relar Três Dois Um Boia Boia, na cagada Se ele não relar Se ele não relaxa o skin Tu chamasse ele pra X1 e não aceitou, não foi Salve, Tablek Ele não aceitou Foi na qual safe Meu Deus do céu Cria lá Cria lá, mano Cria lá Hylux Cria lá Hylux Cria lá Tropa, o Hylux vai criar mais um aqui Já criou, já Vem, chata Agora é purgatório Tropa, vem O Idei, senta aí Tá dando um som Som Lembra dos Trolls, tá? Lembra dos Trolls, tá? Lembra dos Trolls Não esquece Lembra dos Trolls, chata Quem tá Quem tá no toque É ele DJ Nessal DJ Nessal ID 48 33 70 67 100 a 20 Sabe, John Victor? 100 a 20 Troca Quem tá no toque É ele Entra aí, chata DJ Nessal Parecendo um velocista Louca Meu Deus Do céu É igual o PH É igual o PH PH Ele ativa o modo O modo velocista Corre que só o caramba Ele Aí, tropa O ID é assim É só entrar Tem vaga na sala O cara de top criminal Antigamente Mané Mané, como assim Mané, como assim Cara de top Antigão 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 Antigamente Na sala de agora Teve algum cara Foi? Tá certo Essa música Tá certo Entrou na sala já Eu acho que ela capotou Loco Eu acho que ela capotou Mané Tenho certeza Que ela capotou Mané Capotou Mané Ela Hoje eu tô sem dú Mané Hoje eu tô sem dú Entra Chato Tem sala na vaga Tem 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 Vem vaga ainda na sala Chato Entra Entra aí Chato Entra aí Tá lá nisso O Maicão O Maicão E o E o menor Tão banido Do X-Carro E a W Dois telador safado Já bani logo os dois Baianinho Ah sim Salve Salve Baianinho Tamo junto Mano Entra aí Tropa E daí sim O que tem Telar Telar em X-Carro X-Carro E X-Carro E a W Muito chato Eu dou logo um ban É um banido de jogar sala Se você quiser ser o próximo louca É só ficar matando eu e ela Entra tropa O IDC aí Tá aí Chato E a meta é de 100 likes Quem não tem um mapa baixa Quem não tem um mapa baixa Rapaziada Quem não tem um mapa baixa Pra gente tá Rápido Rápido Chato Quem não tem um mapa Vai baixando aí Minha tropa Vou olhar as skins Sem like Tá aí minha tropa Só o IDC Obrigadão minha tropa Já bateu de 70 Muito obrigado a todos Acho que o nosso canal vai crescer Chato Já estamos com 70 Tropa Muito obrigado minha rapaziada 70 já foi Chato 70 já foi Só bora mano Só vamos Eu sei que dá mano Eu sei que dá 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 Depende dos likes Também Vamos ver com as metabatidas Já Vai dar bom Vamos tropa Vamos tropa Vixe carro sem minhadozinho É complicado Vem Luka Vixe carro sem minhadozinho É complicado Embaçado 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 E vamos tropa Sem likezão Para a gente poder começar Nossa sala aqui Chato E bora minha tropa Bora minha tropa Rápido Confio com vocês Eu confio Vamos 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 Me tropa Deixa o likezão Deixa o likezão E com o corte dessa live Para a gente começar logo Alguém quer ser minha Olha Olha o criador da sala Mandando uma Pode se conquista Louca Não se perde Pode se ganhar Naturalmente Tá certo Tá certo Tá certo Pelo amor de deus Cara Que bicho Que bicho Louco Mané Esse homem Que louco Loucão Filho Vamos tropa Já 80 já foi Chato 80 já foi Minha tropa Então vamos Rapaziada Só bora 80 já foi Chato 80 já foi Mané Agora Ele tava jogando ontem Deixa ele Deixa ele Ele tava jogando ontem Ele Deixa ele Deixa ele Ele tava jogando ontem Ele não trolou 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 Ele tava jogando Outro Conta Conta Mas aí Jogando Ele Doa Suave De uma nave Dropa Quem não tem o mapa Baixa Tá bom Quem não tem o mapa Baixa Italo Você tá preparado Pra criar a sala A próxima sala Italo Você falou Que é criar a próxima Sala Pra gente Tá Italo Você falou O que é 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 a que é 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 que E aí Olha o 4 tropas, eu vou começar a olhar se tiver quando a gente bater a metinha de like chato Sobe tropa, sobe Vamos chato, só falta 10 3 likezinhos agora 10 mil Sim, sim, troquei Troquei pra bater a meta de dissenção A meta de dissenção A lenta Tá alta Ah, me esqueci, tá baixo aqui Agora sim, agora tá mec Agora tá mec Deixa eu aumentar no aplicativo também O aplicativo também dá uma bugada Pronto Agora tá meczada, mané Agora é meczada Agora é meczada, mané Mec, mec, só bora, filho Valeu, PH Tenho avisado Chato, já estamos com 84 84 Oitenta e quatro Oitenta e quatro likes Bate Aí bate um pouquinho e aumenta Tu não sabe de nada, Luca Tu é um cansado Valeu, canal da Aline Obrigado pela inscrição Tamo junto é nóis Luca não sabe de nada, mané Toma, Luca, aqui, ó Toma Sabe de nada, mané E pouquinho a Lara Ih, mano Aí a Lara é Yens Ô Lara, tu conheceu aquele Aquele, aquele, aquele calva onde, Lara? Na escola foi, na escolinha Na escolinha foi, Lara Bora, minha tropa Vamos embora bater nossa meta de like aqui Que chato, rapidão, chato Vamos, tropa Já estamos com 87 likes, mano Foi na, na pracinha Na festa Ah, na festa Hum, na festa Eu tenho que saber, né, filho? Eu tenho que saber, né, filho? Eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber da Lara, mané? A Lara é da família Tem que saber, mané? Valeu, Crispo Tá flotando comigo aqui, meu parceiro Na sala Mano, tamo junto É nóis Valeu, Alan Obrigado pela tua inscrição, Alan Tamo junto, irmão Vamos, tropa Já estamos com 88 likes Confio que a gente consegue bater ainda Agora Tudo isso é chato pra caramba, bicho Ô, criazinha insuportável é você, meu irmão Na moral Criazinha mais chato que você não tem Não, não, não vi Cria mais, cria chato que nem você eu nunca vi, bicho Na moral Ô, criazinha chato, mané Cê é louco, bicho Bora, minha tropa Bora, minha tropa Rapidão, chato Vamos, chato Bora aqui, bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos aqui, vamos Obrigado, tropa Muito obrigado, chato Falta 5 likes, não Se liga na sala aí, mano Se liga na sala, bicho Se liga na sala O maicão Eles não vão jogar mais Nem x-carro E nem a W Quando tiver Salinha zoeira Não vou deixar ele jogar mais Chato, 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 mané Nós tentando jogar Uma paradinha de boa Tranquilo Que saf... Tchau 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 Essa música é de quem, Lara? Será que ele criou a sala certa? Será que a sala tá certa aí, chato? Valeu, Italo Oi, Italo A próxima sala é tua, Italo Tu tá ligado já, né? Tu tá ligado já, né, Italo? Salve, Jayane Apareceu, Jayane Apareceu Boa, Jayane Valeu pela presença É nóis Agora eu posso zoar o micão, é, F? Ai, mané Na moral, cara Ai, mano Tem que procurar mod pra minha live Mais mod pra live Mas só tem os cara aí que fica bagunçando Tá difícil Tá difícil De Deus, Luca, bicho Tá maluco? Tá maluco? Tu é chato Tu é chato Tu é chato Tu é chato Ela tá na guilda Então eu vou ter que tirar Ela não tá colando a live aqui Mas vou ter que tirar Vou ter que tirar Pra dar vaga pras pessoas que querem entrar Pira Pira ou eu deixo, Lara? Seja bem-vindo no canal, meu parceiro Tamo junto é nóis, irmão Pira ou eu deixo, Lara? Nunca tinha visto essa foto, não Estranho Pô, e Dudu virou fantasma Isso aí é verdade Dudu tem razão Tira fantasmas Salve, Biel Boa noite Voltar se tem onde, Biel? Voltar se tem onde, Biel? Meu Deus do céu Cara louco, ó, bicho Sempre ele, mano Ah, poxa A mira não tá grudando não, bicho O bicho errou a sala, mané A mira tá grudando não, filho Meu Deus do céu Nossa, ela tá toda errada, bicho Que bicho tabacudo, meu irmão Percebi logo, bô Lá no lobby Percebi logo Lá no lobby Tá dormindo, Layane Eu acho que ela tá dormindo, Layane Hoje tô sem induzinha Eu acho que ela capotou, mané E foi um capote inexplicável Desde as 6 Desde as 6 Desde as 6 da tarde Com um capote insano Poxa, bicho Tá grudando a mira ou não? Será que a mira tá grudando? Tô achando estranho Tá grudando Deve ser o meu mouse mesmo Deve ser o meu mouse Deve ser o meu mouse Deve ser o meu mouse Esse bicho tá lagado, é? Eu tô lagado ou esse bicho que tá lagado? Estranho a mira tá Deu a puxa O giro tá demorando a sair Tá grudando Tá grudando Tá grudando Já veio o louca pra cá Caramba, o que tá acontecendo, mano? Estão hackeando o meu emulador Tem trollador ali Tem trollador ali, bicho Meu Deus do céu O cara não tá vendo um troll, não Ah, o troll aí, bicho Quem é esse cara? Meu Deus, o cara não viu o troll, pô Vamos Caramba, bicho O cara tava ali, apareceu ali, mano Vou bugar minha mirinha Só pra bugar minha mirinha, zé O cara não veio Do TX1 e morrer Meu Deus do céu Cabeça de lata Meu Deus do céu Ah, deixa eu mudar um pouquinho aqui Eu acho não vai ter luta ali pra mim não Se eu ir lá Não é nada O cara é um zurubu Fica atrás de luta do cara Não vale pra bala não, né, Nicolas Não vale, né Tá onde esse cara O Akin Favela é troll town Tem um cara que tava trollando eu, bicho Um X1 As primeiras salas é sempre assim Tem que olhar, mano Regra, 112 nova Sem mag 7, sem das armas de rush Sem AWM, sem baobal É bate-soco Isso aqui é X1 dos cria Tá deixando estranho meu emulador Que estranho Irmão, não é complicado Mentira, bicho Mentira, bicho O cara fez isso ou não, mané Eu sei nada, bicho O maluco vai e faz isso E agora eu tenho que atrair de um capo Peraí que eu vou atrás de um capo Peraí Os cara não sabe chamar o cara pra X1 na moral, não, pô Os cara não sabe não, pô Os cara não sabe O que é o cara não sabe Não sabe O cara não sabe O cara não sabe O cara não sabe Caramba, bicho O emulador tá estranho, velho Estranho O cara não tá querendo grudar o capa A mira não tá grudando O cara não tá grudando O cara não tá grudando O que eu vou comprar? Gastei de 200 reais Num pedacinho de mouse Poxa, o mouse é de ouro Agora O mouse é de ouro Só pode Aba mariam Aba mariam Aba mariam Va Volver Última save, tropa, geral contra Última save, chata, geral contra, tropa Killing spree Killing spree Killing spree Tenta passar o recorde da lenda, tenta Vai, tenta passar o recorde da lenda Esse cara fez quantas kill Esse cara fez quantas kill, tropa 2 kill, pelo amor de Deus, o cara só faz 2 kill, mané É brincadeira, chato, o negócio desse Foi tu, calão, que deu bonha, foi com 2 kills Caramba, calão, caramba, calão Ô Ítalo, cadê tu, Ítalo, cadê tu, Ítalo Tu vai criar aí, ô Ítalo, a sala pra gente? Ítalo, cadê você, Ítalo? É verdade, você tá melhor que o Luca aí Falou a verdade Tenta passar o recorde da lenda Tenta passar o recorde da lenda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Peraí, vem Cadê ele? Fala o ID aí, Ítalo, fala o ID Acho que o Inselo falou que ia criar tropa Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala o ID Italo, rápido Italo Legendas Pedro Negri Fala o ID Italo, rápido Italo Assista o vídeo Italo, pra você criar a sala certinho aí, mano Meu parceiro, aprenda a criar uma sala X1 dos Cria Clicou aqui, personalizada Clica em criar sala O maluco já criou a sala, mané Vem chat, vem chat Vem tropa Ele já criou a sala, mané O bicho é ligeiro, vem tropa E dê e assenta na tua tela Se você tiver online, é só me aceitar, tá bom? Que eu estou chamando E vai ter o desfile das skins Agora, chat Vamos tá começando o desfile Das skins, se tiver online É só me aceitar que eu tô chamando Só bora, mano Aceita aí, mano Aceita aí, vambora O bicho é só me aceitar 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 A luzinha acordou, bicho Tão bonitinha, mano Não é possível, não Deixa o like, deixa o like, tropa Deixa o like pra gente olhar as skins de vocês Deixa o likezão aí, rapaziada Vamos, tropa, vamos, tropa Vou pedir pra ela ajeitar a sala Ajeita a sala aí, mano Ajeita a sala aí Tá toda errada A sala tá errada, zé É, tira o dano de queda Tira o ataque aéreo Liga o voltar sozinho A sala tá errada Ítalo, assista a videoaula, mano Que eu vou aqui buscar Vou buscar água Assista a videoaula aí Pra tu não errar, mano Veja aí direitinho Ó, ó Aqui, ó Meu parceiro Aprenda a criar uma sala X1 dos cria Clicou aqui Personalizada Clica em criar sala Aqui você vai botar Aqui o nome X1 Dos cria Escolhe a senha Sempre 20 Vai aqui no modo de jogo Escolhe Battle Royale Bota esse mapa bermuda Vai em partida Energia 200 Munição Tem que estar sempre no não Voltar Tem que estar sempre no sim E aqui você bota tudo no não Aqui, ó Deixa tudo no não Aqui no sim Munição no não E agora pra esse lado Lá de cá você vai desligar Dano de queda E drop Veículo Drone Dirigível E só esses dois Fica ligado E aqui em assistir Não mexe em nada Cara, deixa do jeito que tá Não mexe E clica em confirmar Pronto E vamos embora jogar O nosso X1 Seu cabeça de pão E aí Seu cabeça de pão E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto